Aqui ele tá desenvolvendo, a Maria ia auxiliar dele, tá aqui, aqui vai dar para ver bem, executa lá, por ele que fez esse programinha aí por enquanto. Vai, mãe, digita o número, clica no enter, de novo, digita o outro número, clica no enter. Mostra a adição, subtração, multiplicação e divisão, ele fez em Python aí, eu fecho a tela lá, ele tá com, vou abrir aqui.